Vamos para a próxima categoria, agora empresário do ano. Os indicados são Aguatimbu, Aroldo Tucumantel, Ebecal, Capaze, Cocote Construções e Rio Verde. Convido para entregar o prêmio Sebastião da Premier Pisos, parceiro do TN e também a primeira-dama Viviane Colodel. E nessa categoria o vencedor é Rio Verde, convido para receber o prêmio Dilmar. Olá pessoal, muito boa noite. Prazer enorme estar aqui. A gente sabe que para ser empresário nesse Brasil não é fácil. E para mim é uma honra vir aqui entregar esse prêmio para o Mercado Rio Verde, que ganhou essa premiação. A gente sabe que através de uma pesquisa e para nós empresários é muito difícil. Eu não sou daqui da região, sou de São José dos Pinhais e fui convidado para vir entregar esse troféu aqui. Para mim foi uma honra ser convidado porque eu sou parceiro do TN Notícias. E quando o Breno me convidou fiquei muito feliz e vim aqui falar para vocês que para nós é um desafio. Passou essa pandemia, passou tudo, nós conseguimos enfrentar e colocamos Deus na frente que tudo vai dar certo. Então, para ser empresário é muito difícil. Se empresário fosse fácil, ninguém queria ser empregado, todo mundo queria ser empresário. Então, é um grande desafio da nossa vida empreender, ter funcionários, manter a empresa em pé. Para construir, todo mundo constrói. Difícil é manter a empresa em pé. É o que a gente está tentando fazer, é o que nós fazemos. E quero aqui agradecer imensamente a você, Breno, agradecer a todo o povo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a todos aqui, principalmente as nossas autoridades que estão aqui presentes. E dizer, em nome da família Rio Verde, a gente fica muito honrado em receber esse troféu, na verdade. E agradecer também ao nosso diretor do TN, que, com esse trabalho maravilhoso que ele tem feito, ele e sua equipe. E eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso povo de Tamandaré, que, sem eles, nós estamos aqui. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao TN Notícias, à PMI, que eu represento, enquanto o presidente e a Luciane, esposa do vice-prefeito e vice-presidente, estávamos indicados nos projetos sociais, mas eu falei com o Breno. O Breno é uma crueldade. Falei ou não falei, Breno? Não me desminta. Competir com o Dorcas. Não é, Maurício, porque você também comentou aqui do nosso trabalho. Eu sei do trabalho do Dorcas. O Dorcas atende os nossos alunos do colégio no que eu trabalho, na região do La Meia Grande. É um trabalho maravilhoso. E a PMI também estava competindo na categoria de melhor evento, com a campanha do Agasalho. Também falei para o Breno. Ah, Breno, não tem condições. Competir com o mutirão da vacinação. Falei, olha, eu não sou mãe de Ná, gente, mas acertei as duas categorias. Então, muito obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que todas as pessoas que foram indicadas são vencedores, né? E só tenho a agradecer ao reconhecimento do nosso trabalho enquanto instituição, que é a PMI. E convido todos para irem conhecer. Muito obrigada.